Conheça o curso regular da Escola da Magistratura Federal de Santa Catarina, edição 2021. Um consagrado preparatório para o concurso público com a titulação de pós-graduação em Jurisdição Federal. As aulas acontecem de segunda a quinta, das 19h15 às 22h30. As aulas são online ao vivo para todo o Brasil, com possibilidade de acompanhamento presencial em Florianópolis e Balneário Camboriú, quando for permitido o retorno das aulas presenciais. As matrículas estão abertas e informe-se sobre descontos especiais de lançamento e bolsas de até 50%. Acompanhe-nos nossos canais nas redes sociais e faça contato. Aguardamos você. Obrigado e bons estudos!